sua pimeteira vai produzir muito como essa daqui, eu já tirei muita pimenta desse pé de pimenta e olha aí, parece um pé de acelora com muita pimenta, fica tudo vermelhinho e eu vou passar aqui para você algumas dicas para você fazer nos seus pés de pimenta e ter esse lindo resultado aqui primeira dica gente, quando plantar seu pé de pimenta, plante ele para pegar sol a pimenta ela exige de muito sol, cada mais sol, mais a sua pimenta vai dar flor e mais vai dar pimenta e outra dica também, que muita gente erra, é como na hora de regar vai regar sua pimenta, vem aqui com a mangueira ou regador e banha todas as folhas dela no que você moia essas folhas dela aqui, pode ficar aquele restinho de água aqui, pode queimar as folhas ou então vai juntar mosca branca, coxonilha, pulgão, então quando for regar, bote só água no troco que a raiz vai chupar essa água para vir aqui, para toda a madeira dela vir para os frutos e florar bastante você fazendo isso aí, o resultado desse jeito aqui, muita pimenta aí, então gostou aí do vídeo compartilha, me segue, que aqui tem dica nova todo dia sobre planta e adubação e aí e aí